Olá bom dia boa tarde boa noite eu sou Hilda bem-vindos ao meu canal mais uma vez eu vou fazer uma receita bem simples eu assisti um tempo atrás que é uma sopa de caçafa ou aipim como se chama no Brasil espero que eu tenha a dizer bem aí eu vou mostrar os ingredientes que eu vou usar nesta sopa também então vamos lá né e aqui já tá a caçafa cozida pronta para bater e aqui tenho bacon e linguiça ou chouriço e aqui tenho cebola com alho já picadinho e pimentos sim nós gostamos muito de pimentos aqui tem a minha salsa e aqui vou usar também espinafros sim eles estão congelados é o que eu tinha agora em casa então aproveito tudo que nós temos não é então vamos lá começar a nossa receita eu vou por um pouco mais próximo espero que eu consigo ver bem eu vou fazer o meu melhor né eu vou soltar misturar o bacon Tá bem, pode encher o meu sorriso ao inglês, tá? Um pouquinho mais alto, um pouquinho de sova, vou colher uma sopinha, aí é bastante bom. Eu vou agora deixar fritar o bacon com o inglês ou chouriço e volto já. Aqui eu vou pôr a minha cebola, com o alho já picado, junto ao bacon e ao chouriço. Eu uso bacon e chouriço, mas pode usar outra carne, conforme o gosto absorve. E os meus pimentos também, para fritar junto ao bacon e ao chouriço. Cheira bem aqui, tudo bem. Agora deixa fritar tudo bem fritinho, junto, para tomar mais sabor. Então, eu vou vos mostrando como vai ficando. O que eu tinha me esquecido também de dizer, desculpem, eu uso um pouco de pimenta e ponho também colorau na sopa para dar uma cor bonita. E é bom, é gostoso. O bacon já está fritando, junto com a linguiça ou chouriço. E aí, tudo ainda, já está, vou tentar mostrar. É um pouco difícil pegar na câmera e mostrar, mas acho que podem ver, convém. Então, ele ainda está, eu deixo fritar um pouquinho mais, porque eu gosto dele bem fritinho. Então, vamos continuar o processo. Já vos a mostro mais. Ora, o bacon já está bem frito. Eu aqui já passei o caçafo, eu não mostrei porque faz muito barulho com a máquina. Então, eu vou agora meter por dentro da panela. Aqui eu também vou meter os meus espinafros. É congelado, mas também dá, é muito bom. E aqui também vou meter a minha salsa. Agora é bem cheiro. Eu até vou acrescentar um pouco mais de água. Ela está bastante grossa, e é muito bom. Mas vou acrescentar um pouquinho de água mais. Agora que... Há pessoas que postam da sopa bem grossa, outras menos. Mas eu própria vou acrescentar só um pouquinho mais da água. Então, eu volto já. Eu vou juntar um pouquinho de água mais com o resto que estava aqui dentro. Agora eu vou deixar cozer um pouco. Por causa também dos espinafros, como eram congelados, não? Ela tem boa aparência. Cheira bem. Um dia de frio. Bem saboroso, como é uma sopinha muito gostosa. Então, eu vou deixar cozer um pouco mais. Ela está pronta. E já vos volto como ficou. Já vos mostro como ficou, desculpa. A nossa sopa ainda está fervendo um pouco. Porque eu deixo ela ferver um pouquinho mais. E depois, mais uns minutos, ela já vai ficar pronta para servir. Então, eu já vos mostro no pratinho. Tá? Ora, aqui está a nossa sopinha pronta. Eu vou dizer a sincera. É mais espinafros do que caçafa. Mas cada um ao seu gosto. Eu pus espinafros, como pode pôr uma couve. Ou sem couve, sem espinafros. Ou simplesmente a caçafa com o bacon e o chouriço. Enfim, é ao gosto de cada pessoa. E também podemos pôr um pouco de queijo por cima. Também é muito delicioso. E nós assim fazemos aqui para nós próprias. Então, vos quero agradecer mais uma vez por assistirem. Uma sopa simples. Hoje foi um pouco até gaótico. Desculpem por isso. E quero desejar a todos um bom dia. E até o próximo vídeo. E obrigado mais uma vez por assistirem. Inscrevam-se. Deixem um like para ajudar o canal a crescer. E vos vejo na próxima vez. Ok. Tchau. Beijos. Tchau. 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 Tchau.